E aí rapaziada, o time do Santos tá na sétima posição com 44 pontos no momento abril 2 aí do G8 que dá o acesso à divisão de Sul-Americana barra Europa League mas também estamos próximos de uma Libertadores barra Champions League pra isso a gente tem que tirar 5 pontos do atual quarto colocado, o time do Grêmio O episódio de hoje tá mais do que especial, além desses jogos aí do brasileiro temos que encarar o Inter no mata-mata de jogo único da Copa do Brasil lembrando que eliminamos o Coritiba na primeira fase e podemos pegar o Flamengo que tá querendo nos comprar nas quartas de final caso a gente vença o Inter No último episódio eu tinha falado sobre as chuteiras, só que não né véi na verdade a gente ainda não fechou o patrocínio e sim tivemos que gastar o nosso salário comprando mais um par de chuteiras Chegou a hora também de mudar o nosso visual e esse aqui tá maneiro, vai ser mudado por... Esse aqui ó, não tá tão diferente, mas já é uma mudança, principalmente aí na cor do cabelo Vamos lá então né mano, Zé Jogaço contra o Furacão, na sétima colocação tá o Peixe e o Furacão não tá bem né, eles estão lá em décimo segundo, inclusive ainda certamente ameaçados por um rebaixamento Acho difícil, mas cara, ainda tão no bolo né, moleque tá aí no aquecimento só na vibe Você que tá mandando a série já sabe, 1.200 likes em 24 horas pra desbloquear o próximo episódio E 2.000 se vocês quiserem um vídeo todo santo dia Bateu 2.000 aí tem mano, aí é o nosso esquema de sempre Bora valorizar o PS2, porque infelizmente o YouTube não recomenda muito jogos antigos né Aí depende da galera deixando like e compartilhando Bora aí que o moleque já acelera essa parada aí pra tomar essa bola Furacão tá esperto né, o cara ali sabe sair jogando E o jogo começa de que jeito? Com Furacão abrindo o placar nesse golaço Não foi um voleio né, porque o cara não tirou os dois pés do chão Mas ele pegou um pombo sem asa Eu acho que é o primeiro jogo que a gente toma 2x0 hein Se eu tô me enganado já deixa aí nos comentários Mas olha só, caramba mano, que facilidade O cara deu um corte lindo, sinistrão no nosso goleiro Deixou ele só na saudade por todos os ângulos Golaço né, 2x0 Vamos escapar aí no início do segundo tempo Dá pra arrancar, dá pra buscar, dá mano Se tem esse moleque nessa habilidade aí a gente pode ir mais além Só que aí toca, os caras perdem A gente recupera novamente, bora peixão Chega junto moleque, bola na área Vai mandar? Não Voltou, agora tem chuveirinho Mas que isso mano Ele cruzou fora da... A bola ia sair fora da grande área Ele tá de sacanagem Não tem jeito, não tem jeito Que isso? Os caras hoje estão fora de série Olha o drible seco, um pra lá, outro pra cá Deixou outro marcador no chão 3x0 pro Atlético Paranaense Time goleado e a gente ficou fora do próximo jogo Que seria contra o Corinthians E será que a gente venceu? Ou será que o time perdeu de novo? Vencemos hein? 1x0 pra cima do Corinthians Mantivemos então a sétima posição Agora estamos aí no time titular E vamos ver se a bola chega pra gente O jogo é contra o Galo Mais uma partida difícil Mais um Atlético pela frente Vamos que é de Brasileirão Uhul, que presente E a gente fez a leitura ideal do lance E soltamos uma bola maneira O camisa 18 está com ela Eu tô passando Ele prefere ir no segundo pau A ideia foi boa, véi A ideia foi maneira aí com o Lucas Lourenço Só que o cara pegou mal, né? Tá, vamos botar na velocidade aí Dois acompanhando, mais um na sobra Quem tá chegando na área Só tem uma opção também É hora de fazer o que, cara? Aquela jogadinha manjada do PS2 Caprichou, bateu Rede! Vamos, peixão! Vamos, Santos! É gol do garoto Bota lá dentro, véi E a gente não pode perder chance E quando aparece Jogada individual ali nesse corte Pra bater com a canhotinha Que é o pé bom Ah, mano, aí já era Olha só Não é aquele chute mais forte Mas é aquele chute que vai no cantinho Mesmo com o Everson chegando Ele achou que a bola ia pra fora Ele nem destaltou, mano Olha aí a falta perigosa Vamos pra bagunça Ele pediu! Foi no camisa 51, mano! Lucas Lourenço 2x0 Cobrança de falta Na medida O cara sobe ali no segundo pau E bota lá dentro Marcação veio em cima do garoto Neumar, véi E ajudou demais, né? Todo mundo veio pra cá O cara acabou ficando sozinho Bola lançada Olha o domínio, mano! De queixo do jeito que deu Ele briga ainda Tenta o drible Passa por um Não por dois Já tinha um cara na sobra ali Mas o peixão pressiona Saída de bola do galo Tá cada vez pior A gente tá correndo, correndo E pressionando literalmente Pra eles não terem válvula de escape, ó Gastando toda a nossa energia Mas os caras aí não conseguem dar a sequência Tá bem dominando Marcação pra lá Vamos girar Cadê a opção, mano? Passou ali na beirada O tapa no 18 Limpou mais um O garoto corre e pede pro meio Reclamou ali de pênalti Suizão vai dar só o escanteio Tem bate, rebate Tem o garoto da bola parada também Então ela vem, ela vem Dessa vez não deu Na sobra Maluco Isolou, véi Acaba a partida, moleque Um do garoto O outro do Lucas Lourenço A gente bate o galo por 2x0 Voltamos a vencer Depois da vitória também no Corinthians Onde a gente não tava no jogo Tá maneiro demais o São Januário Pra esse jogaço contra o Vasco Fomos eleitos aí o craque do jogo Na última partida Bora manter a média agora No São Januário O outro jogo era a mando de campo do Peixe E vai Peixe, vai Peixe E olha a batida Eita camisa 2 Ele tentou fazer tudo, ó Fez tudo Veio carregando Imprensando Disputando Fiquei travadão ali Parado na jogada Esperei ele limpar Quando eu passei pra receber o passe Ele já tinha batido O Alex Teixeira teve essa bola aí no alto E ele até que subiu bem, né véi Mas a bola foi junto Subiu pra cima do gol Só no tiro de meta Primeiro tempo vai acabar E a gente tem que melhorar bastante no segundo, né O time não criou chance Só tivemos um chute ali E de resto Acabou por aí Pode correr, hein Já vai, mano Dispara, irmão Mete esse bolão O garoto vai chegar O goleiro sensacional Mergulha ali Bola ainda viva na área Defesa desloca Moleque, disputa Vai sobrar de novo Aí, deu no goleiro Que isso, mano Que disputa de bola louca Vai o Peixe de novo, ó Na saída de bola do Vasco Complicada Quase, quase Tem uma entrega de paçoca ali Mas Peixão Bola no garoto Já esticou lá na ponta direita Um bolão Vamos fechar aqui no meio Pede o cruzamento Manda Ele mandou Só que foi desarmado, né Defesa do Vasco antecipou ali Vamos receber mais uma Marcação pra lá Eu vou pra cá Eles seguem E a gente tem opção ali, ó Toca a bola Boa Vai, cara Aparece Tô na passagem Bota pra correr Pra correr, mano Por cima não, velho Bate rasteiro lá na diagonal Que a gente chega Podemos ser um grande contra-ataque, hein Se a gente chegar ali a tempo Na grande área pro cruzamento E ele tá A bola vem Ele testa o zagueiro do Vasco Disputa ali Bola saiu mascada Defesa ainda tira A gente disputa E o camisa 45 só protege Empate feio em 0x0 Mas a gente segue evoluindo Velocidade e aceleração Chegaram em 8x4 Empataram com a maior Que era a agressividade E, cara O ataque também melhorou, né Dribles em velocidade E o de precisão A gente tem que melhorar E muito, mano Ainda somos bem fraquinhos, ó 67 e 70 Não estamos convocados Pro jogo contra o Inter Devido a nossa péssima atuação Contra o Vasco Aqui, pra quem não tá ligado Tirou 5,5, cara Automaticamente Independente Se você seja titular absoluto Eles sempre te colocam no banco A gente vai ter que torcer Pro Santos passar Estamos acompanhando aí Os melhores momentos A gente nem no banco tá Mas dá pra torcer pro Peixe Quem começou ali Foi o Inter Acho que vai dar ruim Eu tenho quase certeza Que vai dar ruim Olha o camisa 10 colorado Deu o corte no nosso 4-2 Passou disputando ali Com dois outros zagueiros E bateu ela lá no cantinho O jogo tá acabando A gente teve uma chance E olha o que ele fez Ele botou lá dentro, mano Vocês acharam que a gente Tinha perdido esse lance E empatamos o jogo Partida tá em quanto, moleque? Olha só 77 minutos E o Peixe agora tá indo com dois atacantes O time tá mais ofensivo do que o normal Partida acabou Não sei se vai pros pênaltis Ou se vai ter prorrogação O Raniel fez o gol O gol da vitória do Santos Mas o VAR anula Apareceu ali a mensagem O VAR anulou o nosso gol É brincadeira E vem o Inter pra tentar vencer o jogo O Peixe tira Minutos finais, hein Vai acabar Vamos até os 30 Ele vai terminar Ou dá mais um ataque O Peixe tenta Fim de papo Com o gol anulado Pelo VAR A gente perde a chance De vencer ali Pelo menos no tempo normal E na prorroga Vamos pra disputa de pênaltis Quatro chutes do Inter Três do Peixe Tá ali, ó Galera parada Não sei se vocês viram Mas o garoto Neumar Tava ali, ó A gente não tá no banco Não pode ir pra disputa Mas estamos dando a força Santos faz um O Inter empata com o Tyson Agora é o Thaylson Ah, mano Perdeu Eita Micael bate e faz 2x1 Vantagem pro Inter Aí o nosso camisa 18 Vem pra batida, hein É pra caprichar Ivonei Ele fez o gol no tempo normal E ele faz agora nos pênaltis Perde Alan Patrick Perdeu Tá tudo igual, hein, mano Lucas Lourenço Ele na bola Que cobrança de categoria 3x2 Perde, perde Nossa, meu Deus Pedro Henrique mandou no ângulo Aí o Speed Mendonça Perdeu O último Speed, não Speed Speed, não É, deu o Internacional aí nos pênaltis Uf, mano 5x4 Aliás, 3 Pra gente 4 Pros caras Eles perderam 1 A gente perdeu 2 pênaltis E ó Quero ver mais da próxima vez É o que o nosso treinador Tá falando Agora temos jogo contra o Flamengo, hein, mano E 100% fisicamente Seta neutra É pra vencer de vez E quem sabe Mostrar o nosso futebol pro mundo Bola tá rolando Vamos brilhar, hein, mano Essa 10 do Santos Ela tem que ser sempre honrada E a gente não tá, né A gente tá vivendo de altos e baixos Jogamos bem algumas partidas Outras Nosso futebol não aparece Vamos ver agora contra o Flamengo Já tem o tapa Tocou Tocou Vai Speed Mendonça Aí tô na passagem Cavou ela bonitinho pro pai Que isso, moleque Que cabeçada venenosa Passou tirando tinta Já tem o domínio Protege aí do Felipe Luiz Vamos tentar a velocidade Já limpa dele de novo Felipe Luiz já tá maluco Dá o tapa aí no Speed Mendonça Ele perde A gente disputa Vai Speed de novo Sobra Manda pro pai Manda Agora Pra caprichar Carrinho na bola O Flamengo foi esperto demais Thiago Maia tenta A gente mete Carrinho também É jogo de mostrar raça Vontade não tá faltando Hoje pro garoto Vamos limpar Chega a opção Tapa ali no meio Dentro da área Pode cavar Bate pra um gol, véi Pra dar uma cavada dessa E tá de sacanagem Tá, vamos limpar Limpa um Limpa dois Limpa três Limpa todo mundo Dá o tapa ali A gente vem buscar o jogo, né Que a bola não tá chegando Vai, 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 mano Toca, toca, véi Vai Só rola, mano Isso Aí, cara Vai, opção, mano Marcação em todo mundo A gente gira de novo Toca bem Tô passando também Tem opção ali na direita A gente puxa pro meio Tem mais um toque Mais uma bola cruza Manda Ah, véi O cara tava impedido O Felipe Jonathan Pode lançar, moleque Pode lançar essa parada E ele manda Ele manda Ah, ele manda Olha o goleiro Que isso Olha o goleiro do Flamengo Olha o Tantos É gol do peixe, molecada Gol do garoto Olha que lançamento E a gente se projetou bem ali, ó Na última linha possível Do impedimento O Santos ficou fora da área Ele não podia pegar com a mão Ele foi de cabeça Mas aí a gente já tava na frente, né Doidinho pra fazer o gol Olha aí Olha aí, mano Que incrível Bota lá dentro É gol do peixão 1x0 A gente vai derrotando o Flamengo E vai subindo aí no Brasileiro Já que a Copa do Brasil foi pro Brejo Bora de novo Bora de novo Tô sozinho É só lançar Mandou Mandou Essa aí a gente guarda Aí não desperdiça Já vem o corte Oi Penalte Penalidade máxima pro Flamengo Cartão vermelho pro Bruno Henrique Penalidade pro Peixe, né Olha só que incrível, mano Ah, e ele vai dar falta, velho Eu acho que vai Mano, será que foi penalte ou falta? Deixa aí nos comentários Bruno Henrique veio arregaçando Lembrando que se foi em cima da linha É penalte, né Mas o juiz entendeu que nem em cima da linha foi Então ele deu a falta ali Mas, cara Provocamos a expulsão de um jogador do Flamengo Chegando aí na reta final Mais uma vez eleito melhor em campo Essa foi a trigésima primeira rodada E olhando no calendário O Peixe segue em sétimo Mas agora, irmão Três Três pontinhos de chegar aí na Libertadores da América Só tá o Botafogo O restante eu acho que a gente já nem passa mais, né Tá muito distante O Fluminense tá a dez pontos Palmeiras doze E o Flamengo, então, quinze pontos A gente venceu o líder do campeonato Excelente, hein De quebra ainda abrimos sete pontos do nono colocado Então, pelo menos, a gente tá muito cravado em uma competição Sul-Americana barra europeia na próxima temporada Vamos ver como ficou a artilharia A Copa do Brasil não deu pra gente jogar mais Mas na do brasileiro Estamos em décimo primeiro aí com treze gols O Lului Soares do Grêmio tá com dezenove Dá pra buscar o cara Dá sim, mano Ainda faltam sete jogos Tamo junto E até a próxima Má 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 Má